Quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e quem é o contribuinte que está isento? Eu diria primeiro, quem está isento é quem não estiver obrigado. E está obrigado quem, em 2013, teve rendimentos tributários acima de R$ 25.661,70. Além daqueles que, mesmo não tendo esse rendimento tributário, tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40.000 ou a propriedade de bens em 31 de dezembro de 2013 acima de R$ 300.000. Aqueles que tiveram operação em bolsa estão obrigados a entregar também.